Olá pessoal, nosso pé de abacate aqui galera, como é que está aqui ó, o outro ali a gente já plantou quatro pés de abacate ou mais lá no terreno nosso lá em Mari e vou ensinar você hoje como plantar uma semente pessoal de abacate veja bem, aqui está a semente, eu vou colocar aqui, vou explicar você aqui vou colocar o palito e volto já já tá vou colocar um palito aqui, preste atenção, o outro aqui e o outro aqui e eu volto já, e o copo está aqui, tá pessoal, então vamos lá bem pessoal, já coloquei aqui pessoal, é, olha aqui ó já coloquei os palitos assim que você faz interessante pessoal, que essa parte que está aqui ó, essa parte mais grossa ela é para baixo, tá certo? e essa parte mais fina ela é para cima vamos aqui pegar a água aqui então, trouxe muita água que eu vou aqui molhar aqui ó deixa a gente colocar assim, se colocar muita gente derrama ali mas eu acho que aqui vai dar pessoal, ó merece até um pouquinho mais, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui pronto, tá certo olha aí pessoal, então esse aqui é uma semente de abacate, ela é muito grande ó, certo? então, como plantar uma semente de abacate, tá ok pessoal? esse aqui ó, aqui tem quatro pés de abacate um, dois, três, quatro, cinco, vai me dar um trabalho tão grande eu tirar esse abacate por quê? porque o melhor é a gente comprar o saco plástico e a gente já transferir as mudinhas pequenas para plantar no saco plástico, essa é a melhor maneira gente para plantar no jarro assim, dois, três, não presta você deve plantar só um somente, tá certo? me arrependi muito ó que dá muito trabalho gente e às vezes machuca muito a semente eles ficam tudo entrelaçado assim ó é, fica terrível certo? aqui é um pezinho de malva olha o abacate ali olha outro pezinho de abacate aqui para o rapucite, isso aqui eu plantei dois olha é o correto, no máximo dois elimina um e tira o outro então é isso aí ó se você quer plantar é a semente de abacate você faz isso aqui meu amigo, olha minha amiga três palitos de dente a parte mais grossa para baixo ó e a parte mais fina para cima do caroço deixa eu mostrar aqui um outro caroço aqui que eu peguei pessoal esse aqui eu esqueci de plantar ó esse aqui eu vou plantar também ó essa semente aqui ó ela aqui é o seguinte ó essa aqui é a parte que fica para baixo e essa ponta para você entender bem é a que fica para cima tá certo? ó a parte mais fina para cima essa aqui é essa aqui embora seja bem grosso esse é a semente no caso esse aqui ó você coloca para baixo e essa aqui para cima ok pessoal? então um abraço a todos vocês Deus abençoe tchau tchau pessoal Deus abençoe aqui a gente faz no apartamento e leva para o sítio depois tá pessoal? esses aqui vão para cajazeiras aí se Deus quiser que a gente quer plantar lá então um abraço Deus abençoe tchau 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 tchau